Fica só luz acesa pra você mostrar Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo Hoje eu estou aqui Eu vou mostrar um pouco com vocês Vocês Eu vou mostrar a moeba que a fula vai fazer Um, dois, três e já? Não liguem pra ler esse barulho Porque é um憐vel Já sabia Isso agora? A gente estava lá naquela reunião Enquanto tudo семьia Aquela coisa estudante Chega Hoje tem um jovem que cresceu em casa dela Sem caráter não fosse Menil Os jovens, tenho um dos idosos No jovem e das senhoras Os jovens eram lá e sensei Eu vou mostrar mais a vida das adultas Espera, Mô, Ficada Olha a Moaba Olha o que eu vou fazer Vou fazer uma coisa Tem que tirar, mas eu tô com a mão no chão Vai, não deixe cair no chão Não Não É pra mexer aqui, ó Aqui, ó Olha a minha mão Vamos ver aquela formiguinha que a gente matou Vamos Vem 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 Me mostra Foi por aqui Ai, meus postos Eu vou fazer a Moaba Já dá uma foto Ó, esse é meu caderno Você não tem que ser como um sonho Você tem que ser como um sonho Você tem que ser como um sonho Você tem que ser assim Você tem que ser assim Você tem que sair do seu dono Que ele vai te dar o teu dono Ela é minha irmã Mas ele vai dar o dono pra você Porque eu não, tipo assim Eu não achava que eu tinha Então, pessoal Então, galera Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Beijinho doce Doce de chocolate Tchau